Fala pessoal, o Xablon aqui, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy 6, estamos na corrida contra o tempo, já fiquei muito deparado aqui por causa da passagem do episódio para o outro, mas nós temos que ir salvar meninas Celes, rápido! Eu não vou ler, eu não vou ler, o empresário pediu pra deixar ela passar sim, a chave está na extrema direita, o que? Extrema direita? Não assim, o que? O que? O empresário me pediu pra deixar ela desligar a chave na extrema direita, ah essa aqui, ok, e aí? Liguei a chave da extrema direita, o que isso fez? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, oi, se tá tudo bem? Não tá tudo bem, caraca, tá doido, tá, eu liguei a chave da extrema direita, será que alguma coisa aconteceu desse lado? Diz que essa porta está aberta, se essa porta estiver aberta, beleza, senão eu estou ferrado, ótimo! Ótimo, estamos aqui, exatamente, tá, o, 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 opa, assim, disseram para matar os ratinhos amarelos, ok, o Loki, manda ver, eu disse blitz, olha lá, peraí, autocrossbow, beleza, porque, aliás, quem ajudou dessa vez foi o The Ash Hole Boy, Marcos Vinicius, Thiago Lionheart, e é isso aí, simbora! Ok, Fire Dance, beleza, ai, consegui fazer o negócio ainda, muito bem, ai, ai, é, o The Ash Hole Boy deixou o dossiê do Setzer, e o Marcos Vinicius falou sobre os ratos amarelos, que senão ele fica revivendo os outros, e, basicamente é isso, onde eu vou é pra cá, né? Tá, ô Celso, deu dois minutos, eu acho que dá tempo de chegar ali no menino, talvez, fazer assim, aí você, amarelo, você dá aquele tool, sério que eu errei o blitz? Bodega, caraca, minha mão tá suando, eu só tenho doido, apertei até o Fast Forward sem querer, aí, vamos lá, tu, 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 espere que eu não tenha perdido tanto tempo naquele começo, né? Caraca, já começou já nos Paranaui Muito louco aí, consegui, beleza Vamos acertar esse aqui, que eu acho que esse aqui não vai morrer ainda Exatamente, agora vai Ah, que danado Ele realmente chamou todo mundo de volta Que bodega de nós tudo É quando mata todos, agora eu entendi Eu tenho um minuto, eu tenho um minuto Ai, caraca, vai, mata todo mundo Espero que eu não precise matar outros nesse tempo, né Ah, droga, tá Ó, são só três aqui, peraí então Achei que dá certo, então Matar você, isso aí Foi, 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 foi Ótimo, foi, 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 foi Matigo aí Olha, a galinha tá aprendendo os bagulhinhos ali Por causa do coisa Oi, outros, seu sacana Ih, ratos Sai, não sou o rato, sou eu Ai What? Ok Oi Au Ó o murmúrio Ó o murmúrio de todo mundo Oh céus Desastre Com os dois heróis espalhados A ópera acabou Quem vai ficar com a garota Opa Eu não mexo Tá demorando muito pra levantar Aí também, você caiu lá de cima, né Você vai cantar, Loki? Vamos lá Ou não Nem Draco, nem Halse, Savareus Celes Eu, Loki, o maior dos aventureiros Hei de salvá-la Ai, ai Que atuação horrível Silêncio Vocês estão diante da realeza Cê-la 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 Opa, tipo mal nascido Como você jamais poderia me vencer Ah, é? Hum Talvez Talvez é pra tirar alguma coisa disso Música Uau Ok Olá, Ultras Nos encontramos de novo Há quanto tempo vocês estão diferentes? Sentiram minha falta? Na verdade, não, velho Muito bem Na verdade, não muito Pra falar a verdade O que é pro... Olha, pro leu Bolt Esse é pro leu Bolt, amigo Vamos ver como é que é esse negócio aqui Ih, aqui tinha em Sol Tinha em Sol giratória Ó, tirou 200 e lá vai cacetado Acho que tá melhor que os ataques Você quer aprender alguma coisa? Você aprendeu o quê? Você aprendeu... Moodle Eu não sei o que isso faz O que isso faz, Moodle? Tentacles Uh-oh Ok, o Bolt tá... Tá legalzinho Deixa eu só fazer uma coisa Atacar ele Porque eu posso roubar Esqueci desse detalhe Isso deixa confuso? Não, deu miss Ah, nossa Você aprendeu um monte de coisa, hein, amigo Rapaz Você aprendeu um monte de coisa aqui Será que os lovos funcionam nele? Eu tô brincando com ele Agora que eu vi que o Sabin tá quase morrendo Eita, nós Agora que eu percebi Isso, cadê aqueles potions? Tem um 99? Uh... Ele fugiu Eu acho Vamos roubar Ah, estou bem aqui Uh-oh Não ataca... Não ataca o menino lá Isso, que bom Tá, você usa o potion Não era em você, Edgar Era no... Bom Deu certo Ah, não dá pra roubar ele Ah, então tá bom Então só atacar mesmo Uma boa É... Você... Não 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 Aqui, blitz Exatamente, pode ser Loki, era pra você se autocurar-se a si mesmo Os potions É, porque não tem ninguém que cura aqui Então é isso aí Acid Rain Ih, rapaz Uh, eu acho que... Ixi, tem todo mundo, é? Ah não, só ali, ótimo Menos mal Ih, me deixou com um bagulho Tá, vamos parar de brincar então Vai lá Sabem, usa potion Ip, colega, amigão O que? Ip, song? Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, ih Ele me transforma no biginho Que tag é essa? Ai, caralho Que ele me botou de lugar de novo Não show um Polvo qualquer Ok, eu percebi que você não é um polvo qualquer Você é um polvo muito inconveniente Ai, que bom que eu usei o coisa ali O coisa O coisa Tá, eu acho que o Ip ali não vai dar muito certo não, hein Mas tudo bem, vamos ver É, eu não posso usar Blitz Eu não posso usar nada, na verdade Como é que eu tiro esse negócio? Eu tô com quanto de vida? Eu vou usar um potion de novo Por via das dúvidas Ahn, vou continuar no Bolt aqui Que tá funcionando bem Eu não sei tirar Ip Como é que eu tiro a Ip? Também não vou pensar agora Tá, esse aqui eu não vou usar não Então vou continuar com a... Gente, só o giratório tá funcionando Eu tiro o que que... Pior que eu não tenho nada que me diz o que que faz, né Green Cherry Echo Tree Remedies, talvez Tenho dois Dried Meat Curtindo? Não, não muito Warp Stone Green Cherry Remedies Quer que o Remedie tira? Vamos tentar Mega Volt Ih, rapaz Isso não parece muito legal não Ah, meh Meh Toma Volt E aí, Remedie, tirou? Toma Tuz Tinha só giratória Beleza, tirou Pelo menos isso Nossa, foi muito bom aprender esse Bolt Porque tá tirando os duzentos e poucos Tá muito legal Tá, vamos tentar acertar o Blitz Eu errei a Tinsol? Como eu errei a Tinsol? Caraca E o... O Lock tem bastante coisa Tem bastante... É... MP Tá, 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 tá legal isso aqui S de Rain Isso vai deixar o... O bagulhinho lá, né Em quem? Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vocês já leram? Eita Tra... Eita Eita Travou Eita Eita Vocês já leram? Já leram o quê? Hoje não é meu dia de sorte Nossa, deu uma travada violenta ali Eu não sei o que aconteceu não Eu não sei o que ele fez Ele fugiu Ok Ganhamos Dois? Sério? Um minuto Quem? O quê? Que apresentação? Ah, você Sedzer Eu sou o homem de palavra, músico Esse é... Esse é ele Que reviravolta Mal se tornou a nova rainha de Loki Maria foi raptada por Sedzer Que destinou a guarda na parte 2 Ok Bravo, bravo, bravíssimo Mais um Mais um Não? Ok Com licença, querida Volta em um minuto Oh É, eu fiquei aqui E aí? Ela deu uma piscadinha Ih, rapaz Ela tá manjando os paranauê aí Que apresentação? Já chega Mas a dificuldade começa agora Vamos para a segunda parte do plano Cadê o Sector? Ele vem vindo Ele vem vindo Ele... Ow Quem é você? Você não é Maria? Sedzer Precisamos de sua ajuda Temos que ir para Vector Precisamos desse barco Para chegar lá Ouça Se você não é Maria Eu não quero a bordo Espere Não disseram que o seu barco É o maior nau do mundo? Não E que você é o mais dotório Dos jogadores? É Sou o rei de Fígaro Se nos ajudar Terá uma boa recompensa Opa, acho que agora falou Falou a língua dele, hein? Venha cá Hã? Não me entenda mal Ainda não sei Se vou ajudá-los Ah Oi Ah, tá todo mundo aqui O Império me fez muito rico É mesmo? Não seja egoísta Muitas cidades e vilas foram arrasadas pelo Império E o Império também é totalmente corrupto Corrúbido Estão usando magia para escravizar o mundo O Império e meu reino eram aliados Até recentemente No fim O Império vai manipular sua vida Praticamente O Império é mau? Todos nós odiamos o Império Pelos mesmos motivos É por isso que Sabe? Você é ainda mais linda do que Maria Hã? Já chega Se você, Cicely, se tornar minha esposa Eu vou ajudá-los Se não O quê? Você enlouqueceu? Não temos opção Sim, está decidido Mas eu tenho uma condição Não estamos gostando disso Vamos decidir jogando uma moeda Se der cara, você nos ajuda Se der coroa, eu serei sua esposa E então, jogador? Opa, eu acho que falo mais ainda do idioma dele Muito bem, eu aceito Hoje é o bom senso Célis Você não pode se casar com ele Simplesmente não pode Você está pronto? E ganhei Agora honra a sua parte do trato Que incomum? Uma moeda com duas caras? Essa moeda Mano, não me diga que Creio que você foi derrotado, jogador A moeda que o Edgar jogou também Ah, como pode descer tão baixo? Adoro isso Tudo bem, vou ajudá-los Não tenho nada a perder além da minha vida Uau Não é nada demais mesmo Está certo Estou à sua disposição Vamos lá Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Então acho que pode sair qualquer coisa e um dos ataques que sai é um barramute ou summons ou coisas fortes. Ou coisas ruins também. Bom, vamos ver no caminho. Já vi que eu não vou usar muito ele não porque eu não gosto desse sistema de slots. Mas prosseguindo com a história. Essa nave enorme voa mesmo? Você não tem medo que ela possa cair? Quando as coisas caem, elas caem. Tudo é jogo do destino. Esse barco vai dar muito na vista. É melhor aterrissar um pouco mais longe. Tudo bem. Vou esperar a bordo por causa de alguma emergência. Ok, temos um barco. Ou será que só estamos sendo levados por um barco? Eu posso controlar esse barco? Eu acho que não, né? Não, eu não controlo o barco. Mas olha que bonito. E aqui lá ao fundo deve ser a cidade. Olha que legal. Cara, adoro esses efeitos de holofotes. Quando é pra mostrar uma cidade ao longe que é muito grande. Tipo, tem esses holofotes. É tão legal esse efeito? Sei lá. Tipo, no horizonte. Aí começa a aparecer a cidade gigante assim. E aí os holofotes passando. Pra mostrar que ela é uma cidade importante. Pá. Caraca. Que direção de ar. Olha que linda. Mano do céu. Mas chapulha são só pixels. São pixels bonitos. E deixe em paz. Ok. Aterrissamos. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Porque... Aspers, né? Eu aprendi alguma coisa... Ah, eu já aprendi tudo isso? Ou o quê? Como é que eu sei o que eu aprendi? Eu gostaria de saber disso. Tipo, o meu é o... Serain. Por que o Kirin tá aceso? Eu não sei. Sleep, Multi, Slow e Fire. At level up, HP max. Oh, ganha coisas aqui também. Eu queria... É... Esse Kuri... Quem que tá com o Kuri 2? É a Celes, né? Eu acho que eu vou deixar com o... O Edgar. Edgar. Quem tá com o Ramu? Skill. É você, sabe isso. Você. Eu acho que é melhor você ficar com esses Kuri's também. Cadê? É esse aqui. Kirin. Por que que fica aceso e os outros ficam apagados? Sei lá. Quem que ficou sem? Você ficou sem. Ah... Dá Bolt pra você? Lock Hazards. Ah, foi mal. Ah... Acho que eu não posso equipar, porque tem os outros usando, né? Deve ser isso. Ah... Peraí, deixa eu tirar então. Lock. Não tem como remover? Eu tenho dois Strays. Eles são minhas. Aqui, foi. Pronto. Ramune e você. Pronto. Eu acho que o Stray é dela. Sei lá. Equipar, eu acho que tá todo mundo de boas ainda, né? Não tem nada de novo. Ah, ótimo. Que bom que eu vi Strays. Obrigado. Opa! Nossa Senhora. Tenho nem tempo de fazer nada, rapaz. Joker. Não gostei disso aí. Ah... Ah... Bolt. Opa! Brits. Nossa, o coiso tá quase morrendo ali embaixo. Dá um cura ali atrás. Ah, não precisou. Agora temos os Magic Points. Tá, agora eu posso ler um pouquinho melhor. Que cidade é essa? Cidade de Albrook. Tá, falaram para... O Império elimina qualquer um que se oponha a ele, tá? Falaram para eu não dormir em Vector. Mas tem essa cidade aqui que parece ser gente boa. Então vamos dar aquela exploradinha. Pegar os Potions. O Remedy está... Viável. Até te pegar os 9. Nossa, eu fiquei só com isso. Revify Zombies. Eu não tô com tanto problema. Fênix Dauro, o Diego aqui. Recovers Wounded. É, eu não vou usar. Tentes. Eu tenho 5. Warpstone. Não sei o que isso faz. Um livro aqui. Deixa eu ver. Tem um baú ali atrás. Gostaria de saber como é que eu pego ele. Mas vamos dar aquela exploradinha marota. Essa é o Broke. Cidade ocupada. Ocupada. Pelos carinhas aqui. Eu devia até salvar também. Pera aí. Antes de qualquer coisa. Vamos ser espartinhos. Porque eu não salvei faz um bom tempo. Save. Aqui em cima. Pronto. Beleza. Agora sim. Opa. Tá. Vamos ver. Eu vi que aqui tem uns carinha conversando. Temos que subornar os soldados. Que chato. Café. Ih. A música. Que música legal. Tá. Coisas acontecem aqui. Essa cantina virou praticamente o teu vitório dos soldados imperiais. Que loucura. Esses soldados não tem juízo. Muitas dançarinas. De qualquer jeito vocês devem mesmo ter dinheiro. Os soldados. Claro. Sem problema. Ok. Ei. Vocês são do império? Saiu já daqui. Claro. Sem problema. Sejam bem-vindos. Obrigado, moça. Esse aqui tá meio doidão. Claro. Sem problema. Ai, uu. Ok. Aí temos as duas saguinas aqui. Tô bem. Ok. Relógio. Elixir. Que lugar bizarro. Ai, ai. E aqui é o quê? Bye. Ah. E ring. É. O Setser não tá no grupo ainda. Então. Dugu. 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 Eu queria saber aonde é o lugar pra eu dormir aí. Aqui é escudos. Loja de armaduras. Que eu não vou pegar nada, não. Temos os baús aqui vazios. Chatinho. Vazio. Aí temos um caminho pra cá. Eu consigo dormir? Não. Oi, véio. O Imperador Gostar me pediu que fizeste um retrato. E se ele não gostar? Ah, ele vai tacar fogo em você. Simples assim. Bem simples pra falar a verdade. Tá. Vamos ver o que mais temos aqui nessa cidade. Temos um caminho pra cá. Oi. Seu pesquisador de magia. Os bolsos de cruzeiro. Tá. O rei. É esse que eu queria. Ousadinha pra nós. 300? Meu Deus. Que roubo. Tá bom. Fazer o quê? Tá precisando dormir. Falaram pra eu não dormir em Vector. Não em esse lugar aqui. Que agora estamos todos curadinhos. Supimposos. Beleza. Turu, 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 turu. Tá. Deve ter mais casa aqui pra cima, não? Um caminhozinho aqui. Não dá pra passar aqui pro baixo? Tá. Oi, moça. Vector, a capitão do Império, fica no centro deste continente. Hum. Tá. Então acho que essa aqui é só uma cidade mesmo pra gente se restocar. Sem muito problema. Não mexo com o Império se não. Então, é, praticamente não tem nada de mais aqui mesmo. Aqui é a loja de armas. Que eu não fui ver. Poison Clown. Ipe! Ipe! Olha só, Ipe. Aumenta ali os dois, hein? Vou pegar duas. Você não. Shadow, porque você é sacaninha. Tá. Aqui, pá. Vou pegar você. E... Você. Beleza. Ipe! Beleza. Sou um pesquisador. Blá, blá, blá. Uma delas espalha pode canalizar. Outro monstro criado por destruição em larga escala. Eu acho que deve ser barrabuti. Porque monstros podem criar em larga escala? Sei lá. Destruir sem larga escala sempre me vê barrabuti na cabeça. É proibido entrar no porto. Amigo. Saia do caminho under. E tá, eu acho que não é aqui, então. Eu tenho que ir lá pra Vector. Que fica no centro do continente, como os carinhas disse aí. Então, vamos lá. Só pra... Não perder o costume. Aquela salvadinha. E se eu for aqui dentro? Tem algo? Uh. Ah, eu podia ter me curado de grátis. Hum. Ok, eu devia ter feito isso antes. Tá, aqui também tem coisa pra comprar. Aqui eu já comprei. Eu sou um idiota. Você deve estar me xingando muito agora. Mas por que você foi na ím, seu idiota? Olha a casa de máquinas aqui. Tá. Por que você foi na ím? Seu tapado. Foi mal. Eu não sabia que... Né? Tipo... Teria gratuito aqui. Caramba. Mas tudo bem. Faz parte. Não é um grande problema assim. Como é que eu saio daqui? Ah, por aqui. Tá. Ali é o meio. Eu tô explorando esse lugar aqui. Você tá enrolhando. É, eu sei. Desculpe. Desequipar alguns membros. Os que estão fora da equipe. Todos os membros. Não faça nada. Não faça nada. Uh. Dá pra gente andar? Né. Dá pra gente roubar eles aqui. Tudo bem. Tudo bem. Nossa. Tem realmente um cassino aqui dentro. Caraca. Que legal. Olha. É realmente um cassino aqui dentro. Acho que o Setser deve estar lá na ponta. Vamos ver. Olha ele aqui. Olha ele. O que você tá vendo? O império ficou paranoico. É. Ele tá meio doidão. Tá. Vamos embora então. Tá. Centro do continente, né? Pra cá. Eu vejo uma pontinha brilhosa ali no mapa. Cara, eu queria muito que esse mapa aumentasse. Só isso que eu queria. Tipo, ajudaria pra caramba. Se esse mapa fosse um pouquinho mais maior. Só isso. Vamos bater aqui em você mesmo. E o Itunes dá aquele auto crossbow bonito. Uma boa. É. Os bichinhos são fáceis pelo menos. Menos Magic Points aí. Que é muito importante. A Setser ficou fora da equipe. Então ela não ganhou quase nada de porcentagens. Eu acho que deve ser pra cá. Tem Karen. Essa runa aqui. Ou será que é mais pra cima? O que que é isso aqui? Capital Imperial de Vector. Ih, rapaz. Aqui a treta é ferrada. Então, eu vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy 6. Onde nós vamos aqui. Então é isso aí. Obrigado a todos que acompanharam. E até a próxima. Valeu. Falou. Shhh. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho